Olá, Sr. Fábio Rezende Costa. Agora assessor especial de gabinete. O senhor ganhava até maio R$ 5.771, quando na realidade o seu salário base deveria ser R$ 2.219. O senhor passou a ganhar R$ 7.042, um aumento de 22%. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa diretora, que enganaram o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não.